Fala, galera! Muito bom dia, dia de clássico, jogo do Flamengo, um sentimento diferente. E claro, a gente vai trazer todas as informações para vocês. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo. Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rubro Negro. E estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que sempre fica ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E claro, antes de mais nada, pedi para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o like porque é muito importante para a gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. A gente está quase chegando a 400 mil inscritos aqui no canal 2 e eu quero pedir a você essa ajuda, pedir para você que está aí, acompanhe o nosso trabalho, goste do nosso trabalho, compartilhe com a galera se você já é inscrito. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. E claro, a gente sempre traz dicas para vocês, descontos, e eu venho trazendo essa dica com um cupom de desconto para você que quer viajar com o Flamengo, que ali nas finais da Copa do Brasil, na final da Copa Libertadores, a Outsider Tours, a melhor agência de viagens que leva a gente para o Brasil e para o mundo na cobertura do Flamengo, eles estão preparando pacotes para a final da Copa do Brasil e também tem pacotes para a final da Libertadores. E se você é inscrito no canal Paparazzo Rubro Negro e da S1 Live, você tem cupom de desconto. Então, galera, corre, manda mensagem para eles, o link que vai te direcionar para o WhatsApp da Outsider Tours está aqui na descrição e também no chat fixado e manda mensagem e não fica de fora dessas fases decisivas, fases finais do Flamengo, tanto na competição na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E hoje temos jogo do Campeonato Brasileiro, né? Temos Flamengo e Fluminense no Maracanã pela 27ª rodada do Brasileirão. Vou trazer aqui aquelas informações que a gente sempre gosta de trazer para vocês, sempre muito bom informar a vocês, trazendo aquele apanhado. E, claro, né, galera, ontem a gente já tinha falado os ingressos para a torcida do Flamengo, né? Quase praticamente todos os ingressos vendidos, o setor norte já tinha esgotado desde o meio da semana, a gente até tinha informado a vocês que o setor norte estava esgotado, restavam alguns ingressos de outros setores para a torcida do Flamengo e para a torcida do Fluminense ainda tinham muitos ingressos. Apenas 5 mil ingressos foram vendidos ontem, faltando um dia para o jogo, um dia para o Clássico. Apenas 5 mil ingressos tinham sido vendidos para a torcida do Fluminense. Apenas o setor superior, né, Sul, foi liberado para a torcida do Fluminense, já que a baixa procura, a baixa compra também dos ingressos por parte da torcida tricolor acarretou isso, né, não adianta liberar outros setores, não adianta liberar outros portões, já que os torcedores não compraram os ingressos. E vamos lá para as informações desse jogo, esse clássico importante para o Flamengo demais, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Local, Maracanã, horário 4 horas da tarde, o árbitro da partida será o Rafael Claus, São Paulo, FIFA, árbitro FIFA, inclusive, que vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Assistentes, Danilo Ricardo Simon, de São Paulo, também árbitro FIFA, e Rodrigo Figueiredo Henrique, do Rio de Janeiro. O VAR será operado pelo Rodrigo Guarizzo, também árbitro de São Paulo e árbitro FIFA. E a transmissão, galera, vocês vão acompanhar, vão poder acompanhar a transmissão na TV Globo e também no Premiere. Então, se você não gostar da narração de um, você tem a opção de um outro narrador, né? Tanto o jogo vai passar na TV Globo, em TV aberta, né? E também no Pay Per View da Globo, que é o Premiere. E vamos para as prováveis escalações, né? Provável time do Flamengo para esse confronto contra o Fluminense. O Dorival Júnior vem com força máxima para esse jogo, né? A gente já tinha falado aqui que ele já estava pensando em utilizar alguns jogadores do time titular, né? Já que agora, classificado nas duas finais, já vai estar liberado. Agora, o Flamengo só entra em campo pela Libertadores no final de outubro, só entra em campo pela final da Copa do Brasil no meio de outubro. Então, vai ter esse tempo e dá para focar realmente no Brasileirão. Só que o Dorival precisava ter, né? O aval também do Departamento Médico. E o Dorival Júnior conversou com o Departamento Médico. Também não vai poder contar com outros jogadores nesse período de 10 dias que o Flamengo vai ter até o jogo contra o Fortaleza no dia 28. E por isso, o Dorival Júnior vai com esse time. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Tiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E no ataque, teremos eles, né? Pedro Guilherme. Eu sempre cismo com Pedro Henrique, porque Pedro Henrique é o nome do meu irmão. Mas o Pedro é Pedro Guilherme. Pedro Guilherme e Gabriel Barbosa. E olha só, atenção para os jogadores que estão pendurados. João Gomes, Vidal, Mateuzinho e Léo Pereira. E o Ayrton Lucas está suspenso nesse jogo. Nem será relacionado, não estará nem no banco de reservas. O provável time do Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista. André, Iago Felipe e Paulo Henrique Ganso. Matheus Martins, John Arias e Germancano, né? Atenção com o Germancano, claro, que é um atacante que traz dificuldades realmente aos adversários, né? É um atacante que tem ido muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. A nossa zaga está passando muita tranquilidade para os torcedores do Flamengo. E realmente dificuldade para os atacantes e adversários. Olha só esse dado interessantíssimo para a gente passar para vocês aqui. O Flamengo está invicto em partidas que Davi Luiz e Léo Pereira formaram a dupla de zaga titular. Até aqui foram 16 jogos disputados com 13 vitórias, 3 empates e apenas 6 gols sofridos. Então essa dupla, Davi Luiz e Léo Pereira, ainda não perdeu um jogo sequer quando atuaram juntos em campo. É impressionante o que Davi Luiz e Léo Pereira estão fazendo, né? E como o Dorival Júnior conseguiu recuperar o futebol do Léo Pereira, gente. É realmente algo impressionante. O Léo hoje tem sido ovacionado pelos torcedores até durante as partidas. Quando a escalação passa no telão, o Léo Pereira é um dos jogadores aplaudidos, mais aplaudidos. Davi Luiz também. Então é impressionante ver como essa zaga vem crescendo, vem evoluindo, né? E é muito bacana. E daqui a pouquinho vai contar também com o retorno do Rodrigo Caio, né? A gente mostrou para vocês algumas imagens do Rodrigo Caio já trabalhando com a equipe, já trabalhando com o elenco, treinando. Então é uma excelente notícia que a gente também pode trazer para vocês. Bom, uma outra informação importante, a final da Copa Intelbras do Brasil 2022 já está definida entre Flamengo e Corinthians. E na terça-feira acontece o sorteio dos mandos de campo, né? Em torcer, é claro, para que o Flamengo decida em casa essa final, porque a gente sabe que a energia é muito importante, contar com a torcida é muito importante. E o Flamengo, então, vai para esse sorteio, terá a presença, inclusive, dos dirigentes, né? Algumas pessoas envolvidas do Flamengo estarão nesse sorteio, assim também como pessoas do Corinthians. E a gente vai estar acompanhando e trazendo todas as informações para vocês aqui nos canais Paparazzo. Bom, e uma outra informação importante, né? Saiu uma entrevista com o Rodolfo Landin, o jornalista Mauro César fez uma entrevista com o Rodolfo Landin, falando sobre a questão do estádio, sobre a compra do terreno do gasômetro. E o presidente Rodolfo Landin disse o seguinte, o que há de concreto sobre o futuro estádio do Flamengo, de concreto, o que há apenas é a escolha de sua localização, o terreno do gasômetro. A luta, no momento, é conseguir a liberação do terreno para a construção do estádio. Então, até o momento, o Flamengo ainda não teve a liberação do terreno para construir o estádio. Eles estão realmente aguardando isso para evoluir, para realmente poder comprar o terreno e assim anunciar esse projeto que o Landin tem como o maior projeto do mandato dele, da presidência dele. É realmente um legado que ele vai deixar, que vai marcar completamente, além de todos os títulos, mas é um legado que ele vai deixar para sempre, marcar o nome dele. Claro que ele já marcou com todos os títulos que conquistaram, que o Flamengo conquistou na presidência, mas o estádio, em específico, é uma movimentação que o Landin vem tentando, vem fazendo de tudo para que realmente saia do papel, ainda mais depois de todos os problemas que o Flamengo vem enfrentando com a questão da concessão do Maracanã. Então, o Landin está fazendo o que ele pode realmente para que esse estádio saia do papel e quem sabe a gente tenha novidades já já, quem sabe nos próximos dias, nas próximas semanas, o Flamengo consiga essa liberação, porque é realmente o que falta. O terreno, pelo que o Landin disse, já foi definido, já estava pré-definido, mas agora, com essa afirmação, a gente já tem certeza que a construção do estádio será no terreno do gasômetro. Bom, mais tarde a gente volta com toda a cobertura, todas as informações desse clássico entre Flamengo e Fluminense, e eu convido vocês a acompanharem aqui. Um beijo, até mais! Um beijo, até mais!